você confere agora de primeira mão a nova coleção de short jeans luxo lindíssimos modelos que você poderá adquirir no atacado short jeans luxo tem tudo de bom nele você observa detalhes costura impecáveis ornamentado com renda primorosa, pedraria, estrés, botões dourados você compra essa coleção a partir de 10 modelos diversos das numerações do 36 ao 44 você vai fazer um ótimo negócio comprando confecção de qualidade e revendendo ao preço que você desejar o lucro acima de 100% eu envio para qualquer cidade do país informe seu CEP pelo whatsapp na descrição deste vídeo eu vou fazer uma simulação do frete via PAC ou CETEX a forma de pagamento depósito em uma das minhas contas empresa o CNPJ ou cartão de crédito a financeira de cartão de crédito estará parcelando em até 12 vezes ou se você quiser pagar pelo aplicativo do seu celular eu envio aqui o boleto e você estará fazendo pagamento postando logo após o comprovante do seu depósito você sabe que com vendo atacado você pode confiar dê uma olhadinha no meu site www.vendoatacado.com.br lá você poderá estar também comprando adicionando o seu CEP e irá postar você todos os valores ou então pelo whatsapp com qualquer uma das minhas vendedoras na descrição abaixo deste vídeo tem o número do whatsapp vou ficar aqui aguardando a definição do seu pedido eu tenho um short jeans luxo saia moda evangélica social eu tenho um saia jeans vestidos longos jeans eu tenho lingerie e blusas as blusas desta coleção são de 15 reais vou ficar aqui aguardando o seu pedido curta compartilhe e se inscreva no meu canal do youtube e se inscreva no meu canal do youtube e se inscreva no meu canal do youtube